Boa tarde, estamos aqui em direto com a ministra Joana Meia, técnica da equipa Sénior Feminina do Cuco Gens. Joana, qual é a análise que fazes acerca desta partida do jogo de apresentação contra a equipa do Erlense, em que a nossa equipa venceu por 7 bolas a 0? Em relação ao jogo, já estamos a conseguir fazer o que temos vindo a treinar durante estas 3 semanas de treino. Tudo isto que fizemos hoje não foi em vão, em vão em função do trabalho que temos feito. E já em vários momentos as minhas jogadoras já o conseguiam fazer dentro do campo. Acho que estamos no caminho correto para o sucesso e para que possamos ver o campeonato da melhor maneira. Em relação à equipa do Erlense, não é uma equipa tão forte em relação a nível de qualidade, como a nossa equipa, mas deu a réplica que conseguiu, esteve sempre a tentar disputar o jogo, mas as minhas jogadoras foram mais fortes coletivamente e individualmente. Notou-se aqui, e isto também acontece não só aqui com a tua equipa, mas com todas as equipas, que no início da pré-época é sempre complicado, as atletas estão de férias, não se consegue trabalhar com todas as atletas ao mesmo tempo, daí nem todas conseguirem acompanhar o ritmo. Podemos dizer que se calhar tens uma semana e meia, duas, se calhar com mais atletas, com a maioria do plantel, tendo em conta que devido às férias das atletas, como é que caracterizas neste momento o teu plantel e a nível de reforços? O meu plantel é um plantel muito jovem, mas com muita qualidade. É um plantel que neste momento nós não vamos assumir que somos candidatos ao subida, não. Queremos assumir que queremos impor um jogar de qualidade, que é esse nosso grande objetivo nesta época. O seu plantel tem medidas muito novas, e é para elas irem incluindo, que esperemos aqui, os genes, dentro de dois, três anos, vamos ter um plantel fortíssimo, para estar nos outros lugares, e tendo outras ambições. Nomeadamente a nível de setores, vimos que talvez este ano tenhas uma equipa, um coletivo mais forte, se calhar, do que na época passada, em que se calhar funcionava mais o individual do que o coletivo, e como tu disseste bem, tens um plantel jovem, mas o EJ já mostrou em vários momentos de jogo, muita troca de bola, e muita qualidade, e apesar de, pelo que me apercebi, de teres quatro atletas, quatro, cinco atletas, com idade ainda juvenil, a mostrarem-se já sem qualquer tipo de receio em jogar perante atletas, algumas bem mais velhas do que elas, e com muita experiência a nível deste campeonato de promoção. Sim, eu não considero que o plantel do acidente tenha mais qualidade, saíram jogadoras, que também eram importantes, entraram e geraram outras, considero que estamos indo a fazer um trabalho durante essas três semanas, que realmente requer muito isso, porque o meu modelo de jogo, o modelo de jogo que nós queremos ir, mas já na nossa equipa, o grande princípio é pós-circulação de bola, e isso já está a acontecer, o que é muito bom, porque estamos indo a trabalhar em treino, já está a aparecer em campo, o que é muito bom. Agora, a nível de plantel, é concluído, é um plantel muito jovem, porque temos que ter os peiros bem assentos na terra, podemos começar a fazer o seu tempo, o seu tempo vai crescer, temos que crescer individualmente, a nível de campeonato, pelo que me foi informado, o jogo da primeira jornada, em princípio será adiado, depois, uma longa viagem, já na segunda jornada, até diz eu, até que ponto achas, que a nossa equipa, pode chegar no campeonato, apesar da juventude, mas uma juventude, que tem mostrado, já alguma maturidade, apesar da idade das atletas, isto também é fruto do trabalho, que tu e o André, tenham realizado, com certeza. Sim, sim, o nosso campeonato, para esta época, é um campeonato muito competitivo, com equipas muito idênticas, não acho que haja uma equipa, que seja muito superior, ou uma equipa, que seja muito inferior, vai ser um campeonato, que nós vamos ter que pensar, de jornada à jornada, vamos ter que estar bem, para conseguir, os maiores pontos possíveis, porque todas as equipas, vão ganhar e perder jogos, acho que o campeonato, até não for sério, é mesmo muito competitivo. Bem, e assim, damos então, por concluir a entrevista, com o ambíster Joana Maia, da nossa parte, resta-me agradecer, e desejar muito boa sorte, para o campeonato. Obrigada.